Bom pessoal, Mr. Fry aqui no Shopping Avenida Center tem muita coisa legal, tem frango, batatinha, polenta, tudo para você comer bem, entrega gratuita até 3 quilômetros, você pode receber na sua casa gratuitamente, então peça já sua porção, franguinho, batata, polenta, tudo de bom, está aqui, Mr. Fry aqui no Shopping Avenida Center.